Finalizar ele aqui galera Nossa senhora Não sabia que dava pra fazer isso não Fala galera da Blue Game Aqui é o Rossi Bem vindos a mais um vídeo De novo aqui com Condemned Criminal Origins Nós vamos aqui na segunda missão Estranhas mortes De pássaros ao redor da cidade Que porra é essa Que tá rolando hein galera Eu já posso iniciar aí mas calma aí Eu gostaria de pedir desculpa ontem Hoje eu tô postando esse vídeo pela manhã Ontem tava sem internet Talvez esse vídeo nem saia pela manhã Ele saia de tarde Era pra ter saído um vídeo ontem De uma série nova no canal Uma série muito tensa Parecida com Call of Cthulhu Muito susto essa série Vocês vão curtir pra caralho Assiste ela Quando eu postar vocês assistem ela Não deixa de assistir não Então vamos lá Estranhas mortes né Vamos ver Parece que nosso personagem sobreviveu Aquela queda né Mas ele tá sem o braço Como é que é Ah não Ele tá com o braço Caralho cara Ah o jogo já começou tenso na cutscene hein galera Pensamos que ele dorme com a roupa Com a mochila e tudo mais Oh Ethan Who are you What is going on? Calma yourself Meu nome é Malcolm van Horne Ridiculous Ridiculous I'll just tell them What? Tell them the truth They have already decided the truth This is insane I can't just give up the bureau It's already been taken from you Now join me and help yourself Open up it's the police E galera Take your bag and head across to the metro station Ethan I'll meet you later Nathan Thomas We know you're in there Open up the door Ethan Ethan You must trust me I am here to help Now go Espero que esteja ai pra roubar mesmo Vamo lá galera Será que eu vou poder julgar? Parece que nós somos acusados ai né I'm sorry You woke me from sleep No I... Don't know where Mr. Thomas is What's your business here? Tem que fugir pra estação de metrô galera Pegar tubo Ah ta A estação de metrô é aqui em baixo Pá requerido Tem que achar uma pá isso mesmo Ó uma pá aqui Vamo lá galera Vamo... Vamo... Estação de metrô não é... Não é a boa escolha Eu acho que não é... Não é legal Estação de... Olha ai... Nunca é legal Estação de metrô nunca é legal galera E... Nós somos acusados de ter atirado naqueles policiais lá né Na verdade foi o... Foi o... Assassino lá Eita porra Parece que tinha alguém observando ai de longe Vamo ver... Vamo ver... Vamo coletar aqui... Aproxime até que o centro... Ué... Onde é que eu tenho que tirar foto cara? Aqui... Ah... Não faço a mínima ideia de onde é que tem que tirar foto... Ah tá... tem que... tem que ver até onde que vai ficar as setinhas né? Pera ai... Tão rapidão... É... Ta pedindo pra... Fazer daqui... Setinha pra baixo... Pra esquerda... Ah... Aqui ó... Vamo escanear isso aqui... Vamo ver que porra é essa aqui galera... Tá comprando imagens... Tá empatando... Você é um cara lucky... Thomas... Eu ainda estou aqui... Dizem que... Eu pensei que eles haveriam acessos de trabalho de laboratório Eles ainda iriam... Mas ainda não aconteceu com eles ainda... Eu não matou esses caras... Eu sei... Thomas... Bem... Eu não sei o que eu faço ou não sei... Mas eu tenho certeza que eu ainda confio em você... E isso vai um longe... Entendeu... Então... E aí... Como as fotos? Bem... Não há uma césar em ninguém... Hum, é uma foto de você, Thomas, em seu apartamento. Eu lembro aquele sofá hideoso de hoje em dia de férias de Natal. Tinha gente tirando foto da gente, galera. De dentro da estaciona de metro? Parece assim. Eu também estou vendo smudges no face da foto. Locate uma boa amostra e transmitem-me. Vamos pegar uma amostra aqui. Como é que eu faço para pegar essa porra dessa amostra? Acha as luzes que brilham. Acha as luzes que brilham. Vamos procurar as luzes que brilham aqui. Aqui. Ué. Que porra, cara. Que coisa mais complicada. Ah, aqui, ó. As luzes que brilham. Porra, eu sou cheio de equipamento, hein, naquela bolsinha. Analisando a composição química. Hum. O líquido é o C41 Color Photo Developer Fluid. Comunista entre os shutterbugs que desenvolvem seus próprios coloridos. É mais seguro para desenvolver seu próprio. Não tem recorde nas fotos, Matz. Então, pera. Essas fotos foram processadas aqui, em algum lugar dentro da estaciona. Isso seria o meu caso. Localize de onde as fotos foram reveladas. Puta que pariu. Galera. Deixe o inimigo atordoado com a sua arma de choque. É mesmo, eu tenho uma... Vai se fuder, meu irmão. Vai se... Pé de cabra aqui, rapaz. Tem que localizar aqui as... De onde é que eles tiraram as fotos. Tem como pular? Tem como apertar o E aqui, não? Vamos ver. Eu prefiro a pá. Eu prefiro a pá. Eu prefiro a pá. O que vocês preferem? Eu prefiro a pá. É, eu tenho que localizar de onde que as fotos foram tiradas, cara. Será que é por aqui? Parece sim. Parece não. Vamos se vintir aqui, básico, né? Caramba, não. Caramba, essa porra, se vinte. Vai, Galera. Pegava para cá não. Não me fui na chapa. Sou perdido, sou perdido. O que eu quero fazer? Será que você vai pegar o pé de carro? Vamos dar uma arrumada aqui. Não, mané. Vou pegar o pé de carro, o pé de carro parece que você viu mais coisa, né, Galera. Ah, isso não é perdiço. Vou voltar aí sim para aí, Galera. Uma missão que eu tive de escapar de dentro dação do metrô. Vale, vou calizar as fotos de minhas fotos reveladas. Acho que tem que sair por aqui, meu. Você vai pegar as fotos. Foi o metrô. Não é isso? Vamos dar para aqui. Nada para cá. Vamos dar para cá. Preparar para vir doido aí. Salvando. Toma em área. Vamos matar em área esses doidos aqui. Finaliza com esse desgraçado. Nossa senhora, velho. Sou muito roubado, cara. O que os caras estão fazendo dentro da linha, velho? O metrô não atropela eles, não? O que será que tem por aqui? Vou pegar o cano grande. Nem fudendo que eu vou pegar esses canos aí, cara. O pé de cabra está roubado. Abrir porta. Parece que foi daqui que foi revelado, hein, pô. Nós estamos perto. Eu creio que nós estamos perto. Vamos dar uma corridinha aqui lá para cima. Puta que pariu. Cheio de porta para abrir essa porra. E o som aqui está alto pra cacete, velho. Se eu me assustar... Vocês sabem por que que foi. Ah, não, velho. Você vai atender o telefone aqui, cara. Mas eu sou inocente. Eu sei que. Você deve provar isso. Uma coisa mais importante. Você tem um talento especial, um dono que muito de nós temos. Nós não temos tempo para discutir isso completamente, mas confia em seus instintos. Resolva-se em eles. Eu tenho que ir agora. Confiar no meu instinto. O que será que isso quer dizer, cara? Fecha a porra da porta. É uma travada. Desgraçado. Ai, parece que nós vamos ter que subir. Dá para abrir essa porta, vai. Puta que pariu. Nós não estamos... Olha o maníaco aqui, velho. Ele está só esperando, safado. Desgraçado. Ficar esperando a casa do cacete. Meu irmão, mexe comigo não, cara. Aqui é policial perigoso, cara. Salvando. Parece que tem vários lugares para entrar aqui. Parece que é tudo deserto, né? Dá uma coca aí, cara. Vira o Pepsi. Vamos ver aqui primeiro. Acho que nós estamos chegando perto, galera. Quebra essa porra, cara. Estou nervoso. Hoje eu estou nervoso, cara. Hoje eu estou nervoso. Estou sem internet, eu estou nervoso. Vou abrir a porta e não chutando, cara. Aqui não abre, não. Não vou descer nem fudendo agora. Ó. Vamos fazer uma boquinha aqui. Viado. Não posso usar o kit médico. Podia recuperar a estamina no kit médico, né, cara? Deixa eu ver. Tem mais coisa para cá, ó. Dá para entrar aqui, não. Ó. Luz vermelha. Ah. É a coca. Opa. Movi o objeto. Para que eu movi esse objeto, cara? Canto pequeno, olha lá. Tem as especificações ali em cima, ó. Dano menor, mais velocidade que o meu, mais bloqueio que o meu e menos alcance que o meu. Ô, cara. Eu movimentei essa coisa aqui para alguma merda. O que será que foi? Deixa eu me verificar aí, cara. Opa, deu uma bugada aqui. É, parece que eu movi isso para porra nenhuma. Vamos mover esse aqui. Não dá. Será que é aqui? 209? Não dá para abrir, cara. Parece que eu vou ter que descer a escada que está ali mesmo. Onde é que é a escada, cara? Aqui, ó. Vamos descer aqui. Sempre esperto para dar choque nos loucos. Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Por que eles estão tirando foto de mim, cara? Tudo bom de viado. Tudo bom de gay, gayzão. Nada contra quem é gay, mas os caras ficam atrás de mim, cara. Não, eu quero isso não. Eu quero pé de cabra. Só atirar aquilo lá só para vacalhar mesmo. Fize. Tomar um fiz aí, galera. De onde está vindo isso, cara? Vagabundo, drogado. Não tem lugar aqui, não, cara. Meu Deus do céu. Agora você falou, hein, doido. Que isso? Toma, meu irmão. Cadê? Eu posso pegar sua arma, não? Calibre 45. É isso aí, cara. Vou verificar as balas. Zero balas. Dê minha escopeta. Uma bala? Puta que pariu. Vamos continuar avançando aqui, galera. Mas não tem onde avançar agora. Percebam que não tem como... Ah, tá. Aqui. Percebam que não tem como mirar nesse jogo. Volta aqui, vagabra. Cadê o vagabundo que estava aqui, cara? Destranquei. Não sei como. Não faço a mínima ideia. Tem um vagabundo aqui, cara. Vou gastar minha bala nem fudendo com esses doidos, velho. Gastei. Nossa, agora eu posso dar porradeira com isso aqui. Vamos continuar aqui seguindo. Será que tem um magic kit por aqui? É, esse jogo aí parece que... Opa, tem um magic kit aqui, cara. Parece que não é muito difícil matar os caras aqui, não. Mas eu creio que vai ficar difícil depois, hein, galera. Vai ficar mais complicado. Nós estamos aqui tentando procurar quem... Tá bloqueada essa passagem. Opa, o que que é isso? Marreta de... Eu vi uma marreta ali, cara. É você que tá com a marreta, meu irmão? Onde é que eu vi essa marreta, cara? Acho que foi aqui pra trás. Não, o que que não foi? Eu juro... Ali a marreta. Nossa, agora eu tô com a marreta e ninguém vai me segurar. A marreta é roubada, hein? Eu acho. Deixa eu ver. Nossa, ela é lenta pra cacete. Agora tem que lembrar onde que era, cara. Pra cá, ó. Cadê os malandros? Pode vir malandros. Nossa, é isso aí, cara. Tem uma mão ali, cara. Braço de manequim. Óbvio que não. Claro que eu vou ficar com a marreta, cara. Será que tem alguma coisa nesses armarinhos aqui? Tô ouvindo um gemido, hein? Pode vir que eu não tenho medo, não, cara. Hoje eu tô destemido, hein, galera. Hoje eu tô destemido, cara. Não, velho. Você não vai atender o telefone aqui, cara. Ethan, é Van Horn. Como você sabe esse número, de qualquer forma? Eu sei muitas coisas sobre você, Ethan. Desde o seu pai de morte, eu assisti você. Esperando que você encontraria o seu potencial. Meu potencial? Meu potencial? Você se tornou um excelente investigador. Não através de treinamento ou de sorte, mas instintualmente. Enquanto, você vai encontrar que você está capaz de ver muito mais. Será que ele está falando das nossas visões? Acho que é. É um herói de... Bem, talvez não de Deus. Lembre-se, eles podem te ajudar e outros. De novo, eu tenho que ir. Beleza. Beleza, galera. Ele está falando que a gente tem tipo um poder especial. Acho que é aquelas visões que a gente tem lá. Lembra das visões que a gente teve e tal? Vamos explodir essa porra aqui, cara. Será que eu vou ter que pegar o pé de cabra de novo? Vou continuar com a marreta. Vamos passar por aqui. Parece que nós estamos chegando, nos aproximando aqui. Vamos baixar aqui. Vamos investigar aqui. Vamos ver de onde é que está vindo essa podridão aqui, galera. Parece que está vindo daqui da frente, ó. Calma, cara. Pode vir. Bando de vândalo do cacete, velho. Vai ficar brincando de pique-esconde, então, cara. Morreu. Vamos ver de onde é que está vindo essa podridão aqui, galera. Parece que está vindo daqui, cara. Opa, não. Passamos. Opa, a podridão está vindo daqui, hein, galera. Bom, está diminuindo. Aqui, ó. É o passarinho. Olha esses vândalos, cara. Ainda estou meio empurrado para o louco, velho. Essa marreta é muito lenta. Prefiro o machadão. O cara me deu aquela vez. Vou seguir por aqui. Não tenho a mínima ideia na que eu estou indo. Não dá para eu entrar aqui. Salvando. Deve ser por aqui mesmo. Vamos ver o que que pega isso aqui. Tomar um kit aqui. Não dá para entrar nessa porra. Nem aqui. Olha os malucos, velho. Toma, marretada. Acho que aqui não tem nada para a gente verificar. Vamos ver aqui. Ah, belo caminho é esse. Quero nem saber, velho. Vou usar essa arma na tora. Vamos investigar o local aqui. As luzes aqui brilham, cara. Mas eu não posso tirar foto. De onde será que vem esse brilho aqui, hein, cara? Luzes que brilham verde. Olha, essas partes aqui que é tenso, velho. Nunca sei o que tem que fazer dessa porra. Ah, está vindo para lá, ó. Pô, meu irmão. Estou ouvindo um barulho, cara. O que será que eu tenho que fazer? Cadê esses loucos, velho? Pô, velho. Onde que já se viu um trem desse, velho? Tanto malandro assim. Sabia que eu devia ter continuado com a marreta, cara. Vim aqui para nada. Pegar um medkit só. Tomar esse medkit aqui que nós tomamos uma lapada na cara. Seguir os rastros. Nem estou vendo rastro nenhum aqui, cara. Ah, aqui. Calma, doido. Dá um T aí. Pode vim, pode vim. Que isso, eu defendi, cara? Que isso, cara? Nossa, perdi vida pra caralho pra esse louco, velho. Vamos seguir os rastros aqui. Tá, vem pra cá. Com certeza eu vou ter que usar a marreta aqui, salvando, ponto, né? Machado de incêndio requerido. Tá vim pra cá. Vamos bater uma foto disso aqui, cara. Bater um scanner disso aqui. Vamos lá, escanear 3D aí, ó. Última geração. Vamos lá que eu tô precisando de um medkit. Você deve restaurar a energia do elevador pra... Beleza. Olha lá, a energia ali, já tô até vendo a energia, cara. Vamos ligar a lanterna aqui pra não ficar muito escuro aí pra vocês. Machado de incêndio, né? Não pode ser uma marretada, não. Será que tem um machado por aqui, não? Pior é que eu nem vi machado, velho. Provavelmente o machado vai tá pra cá. Entrar nessa porta aqui, eu vi um medkit aqui. Tô gostando dessa marreta não, viu, galera? O que vocês tão achando da marreta? Vocês acham que da próxima vez eu devo pegar a marreta? Mantenha a distância. Fique fora. Eu não, cara. Pular pra baixo, calma. Antes de pular pra baixo, um... Machado de incêndio. Vamos dar uma... Uma vascula aqui antes. Salvando. Eita, fodeu. Vai, na bundinha, na bundinha, na bundinha. Que porra que foi essa? Meu irmão! Nossa senhora. Nossa senhora, eu vou morrer. Finalizar ele aqui, galera. Nossa senhora. Não sabia que dava pra fazer isso, não. Vou pegar essa porra louca aqui. Aí sim, cara. Aí sim. Vamos ver onde é que tem um medkit por aqui. Será que eu tenho que vir aqui pra baixo, cara? Ah, se eu virar aí pra baixo, eu vou... Vou pegar os medkits ali. Vou dar uma retada naquelas portas lá. Nem tô afiando. Pô, que susto, cara. Vou morrer. Toma, cara. Ah, o cara também tava com machado de incêndio, cara. Ai, calma, cara. Calma, 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 calma. Nossa, velho. Vou morrer. Se eu não achar medkit, eu vou morrer. Morrer vai ser ridículo aqui, né, cara? Eu não vou descer essa porra nem ferrando, cara. Tá saindo uns malucos lá de dentro. Jurava que eu vi um medkit por aqui, cara. Eu usei o que tava aqui. Calma, deixa eu só dar uma voltadinha ali que eu vi um medkit aqui. Eu vi um lance de emergência por aqui. Aqui, cara. Nossa, me dá essas porra aqui, cara. Ufa. Vou quebrar essa porra toda aqui, velho. Já que acusaram a gente, a gente é os vandala então também, pô. Eu tenho que restaurar a energia. Como é que eu faço pra chegar? Ah, tá aberto ali, cara. Restaurei a energia do local. Que os vândalos tinham acabado com a energia. Vamo lá, cara. Usa aí o elevador, cara. Antes que dê bosta. Vamo lá. Terceiro andar. Será que dava pra eu ter escolhido outros? Não sei. Vamo lá no terceiro então, galera. É isso aí. Esse jogo aqui tá tenso. Eu ainda achei o Cryo Stayser mais tenso que esse. Porque esse aqui você ainda tem arma de choque. Arma de choque ajuda pra caralho. Tamo chegando. É isso aí, cara. Vamo lá. Pode vir uns malandro. Que isso, cara. Nossa Senhora. Salvando ponto de controle. Porra, esse pássaro ainda tava vivo. Eu peguei... Ué, o que que os caras tão fazendo aqui, velho? Que que será? Eles vêm aqui pra fumar maconha? Como é que é? Que susto que esse cara me deu, cara. Putz. Vocês também devem ter tomado um puta susto aí, cara. Não, não preciso disso agora, não. É que dá no mesmo lugar. Cheio de lugar pra... Essa porra, cara! Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? De onde é que eu tô tomando porrada aqui? Que é isso, cara? O cara aqui com arma? Vou morrer. Morri. Putz, galera. Esse aí foi tenso, hein, cara? Caramba! Esse aí foi tenso, hein, cara? Vamos continuar lá de onde é que a gente tinha parado ali do salvamento automático. Essa parte aí eu tenho que guardar o negócio pra loutrocutar o cara de arma. O cara de arma me deu um porradeiro e fui pro saco. Que ele vai me dar um porradeiro e fui pro saco. Que ele vai me dar um susto aqui. Aí os cara aqui... Não, que viagem esse jogo, cara. Que isso, cara? De onde que eu tô tomando porrada aqui, cara? Ah, para com isso, velho. Vamos dar uma voltada ali pra recuperar a vida. Agora vai vir um cara da arma, né, velho? Putz, que jogo tenso, cara. Devia ter colocado no fácil. Tô zoando. Pega a escopeta do cara, velho. Cinco balas ainda. Nossa senhora, boa. Boa, galera. Pô, esse jogo é tenso, hein, cara? Certeza que vai sair alguém aqui debaixo, cara. Gente, que esses drogados são. Nada aqui nessa porra. Tô precisando de um medkit, hein, galera? Não tem um medkit aqui, cara. Vamos investigar a cena aqui. Cabuloso esses barulhos, cara. Cabuloso esses barulhos, cara. Cadê os malandros, velho? Nossa, que susto. Que isso? Esse aí que eu assassino, galera. Acho que nem é aquele cara de macacão, não. Acho que é esse aí mesmo. Acho que esse aí é o nosso poder especial, de ver as coisas que estão acontecendo. Ah, cara, me fala que dá pra abrir essa coisa aqui. Mover o objeto. Ah, tá. Saquei. Procure nas salas por provas. Cadê o medkit, cara? Eu só quero saber do meu medkit. Porra. Caralho, velho. Salvando, boa. Caralho. Caralho, que jogo tenso, velho. Ah, aqui, ó. Foi daqui que revelou as coisas, ó. Dá esse kit médico aqui, rapaz. Vamos investigar essa porra louca aqui. Vamos coletar aqui uma análise aqui da negócio, ó. Mais de longe, vamos mais de longe pra ver. Então é mais de perto. Aí. Vamos ver. Lembrando aí, galera, que eu fui acusado de matar os policiais lá, porque eu não tinha testemunha nenhuma, né? Eles pensaram que fui eu que matei os PM lá. Ah, aqui, ó, galera. É daqui que eles tiravam foto ali do meu apartamento ali, cara. Eles tiravam foto de mim daqui, cara. Nossa, que bicho desgracento, velho. O que que eu tenho que fazer agora? Localizar o quarto escuro do fotógrafo. Procurar salas ocultas para evidência. Salas ocultas. Aqui, ó. Vamos tirar uma fotinha aqui do local, aqui. Tirar foto aqui dos jornalzinhos, né? Caneta preta. Porra, que jogo tenso, cara. Salvando. Ai, que caralho, velho. Que jogo sinistro, cara. Qual que é o objetivo? Tá indo? Que isso, cara? O que aconteceu aqui? O que você fez? Tô ficando maluco, cara. Nossa, eu vomitei, cara. Que nojo, cara. Ó, ó o malandro ali. Ó o doidão, um assassino. Siga o suspeito. Como é que eu faço para ir lá, bicho? Pular. Ué, não acredito que ele pulou nessa lerdeza, velho. Tem duas balas ainda, cara. Salvei ele. Eu tirei ele no nada, tá ligado? Vamos dar um chutão aqui. Recuperar a vida. Seguindo o suspeito aqui. Não sei onde é que ele foi. Acabou uma estamina, infelizmente. Suspeito, cadê você? Um pássaro. Bom, encontrei bastante pássaro, hein. Não quero gastar a bala com você, não, malandro. Porra, perdi metade da vida só para não gastar um tiro com ele, cara. Será que eu tenho que descer aqui mesmo, galera? Acho que é, tá ficando cinza, essa porra. Que que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Porra, que que tá... Que que... Olha os pássaros morrendo, cara. Tá vindo aqui o barulho. Completamos o capítulo, galera. Caralho, esse foi tenso, cara. Quem gostou, dá um like, um favorito. Vamos continuar com essa série. De tarde tem aí... De tarde não, talvez não, porque eu tô sem internet. Mas quando puder eu coloco aí a outra jogatina aí. Que nós vamos fazer aí de... Do próximo detonado, galera. É isso aí, muito obrigado. Pro gaming. Pro gaming.